olá meus amigos do ferros ferros amigos e amigas dos ferros dia seguinte pós mister universo com essa benção na minha vida com essa premiação de superação pessoal de tudo que eu passei a um sonho realizado uma nova esperança do futuro eu tenho o troféu de segundo tem o troféu de terceiro de troféu de quarto de troféu de quinto falta de primeiro eu venho aqui buscar o ano que vem e eu decidi fazer um vídeo estava com umas dores nas costas com as tensões dos problemas emocionais que estavam acompanhando com as viagens sucessivas de avião acabam com o cara e eu resolvi fazer esse live pra vocês por algumas coisinhas porque é a primeira pra matar um pouco a estigma de que bodybuilder não é flexível de que o bodybuilder tem algum problema com relação a alongamento e tudo mais essa palhaçada de encurtamento muscular que não existe na verdade fisiológica não existe encurtamento muscular para hipertrofia ou para quem é hipertrofiado e pra ser sincero tudo 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 que eu falar pra vocês tem um fundamento de verdade científica sempre aqui não é especulação aqui não é o bodybuilder tomador de droga que inventa de falar uma masneira qualquer de parte empírica total embora seja respeitada e tem que ser respeitada principalmente para os professorzinhos no sentido o sentido pejorativo da palavra os professorzinhos que ficam a continuam ainda com a mesma a uma mesma ignorância de falar que são os donos da razão e menosprezando os bodybuilders e eu particularmente quero que o cu deles pegue fogo e alguém apague na paulada mas voltando ao assunto com o meu troféu de vice campeão do mister universo que já é mais uma responsa pra mim mostrar que eu não sou um educadorzinho físico qualquer eu sou um bodybuilder que sou educador físico e ao mesmo tempo tenho a publicidade digna de um big brother graças a deus graças a vocês e graças ao que eu acredito na verdade verdade existe uma aquela que você aplica e funciona na sua biologia com ciência por trás mas a ciência aplicada na sua biologia esta é a verdade a sua verdade não é melhor que a dos outros então simplificando essa pistola toda eu vou passar um eu fiz um alongamento agora pouco aqui na tentativa de relaxar e de tirar as dores dos diretores da coluna que ficaram entrevados travados assim muita dor eu posei ontem com dor e eu tenho certeza até que deve ter prejudicado até minha postura porque eu não consegui quer respirar né eu respirava forte eu ia os eleitores da coluna com os nervos que acompanham ele são aqueles nervos que a gente fala que nervo encravado né que as pessoas os nossos avós falam e aí hoje de manhã um pouco mais relaxado tomei teanina né que eu aprendi a teanina é um aminoácido calmante na verdade bem natural bem bem bacana e eu tinha tomado zma com mais uma grama de triptofano então eu relaxei e agora decidi fazer o mesmo alongamento vocês aí às vezes vocês podem fazer no quarto do hotel como eu tô aqui em bíbinga na inglaterra no domingo pós mister universo mas querendo passar uma informação verdadeira para vocês de uma coisa que melhorou para mim sumiu minha dor nas costas e agora já não vai estralar tudo como estralou fez que quer 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 tudo e agora vai ficar mais suave a minha viagem para houston aonde eu vou tentar não onde eu vou lá buscar o meu título de campeão mundial da outra federação com o nsl se deus assim permitir eu e eu e meu décimo o meu eu e o meu centésimo décimo sexto troféu vamos alongar para vocês vou deixar aquele aqui ó tá bom assim não tá bom sai fora eu quero pegar vou deixar ele aqui ó tá bom ele fica bem pertinho aí não tem problema a um aglamento muito simples mas eu vou evoluindo de um lado para outro e vocês vão ter ganha só provavelmente não vou falar nada não tá eu só vou vou fazer só o aglamento e e vocês vão captando com esse vídeo quem sabe não posso dar alguém bodybuilder hipertrofiado para poder fazer isso em casa e para melhorar aquela geral a geral de 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 uma tensão dinâmica que você faz direto e às vezes um movimento de subir no teu carro torto que te trouxe uma dor e você pode fazer esses alongamentos alongando praticamente a parte inferior inteira e principalmente os diretores da coluna tá bom e aí e aí e aí Tchau. 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 Essa é uma das músicas mais lindas que eu escutei na minha vida. Raridade. Anderson Freire. Não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar. Mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua... 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 Tchau. 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 Beijo, Belinha. Tchau. Sardinha faz o urro. Que urro, amor. Tchau. Tchau. Algum alongamento para livro de dor do ciático de a terceira pergunta? Este. Este. Um. Dois. Este. Tchau. Tchau. Também. Principalmente Este Também Estimulando Vamos lá. Parece que não está alongando nada, mas está alongando os sólidos. Ó, frio fletido e estendo para trás. Os sólidos. Mais sólidos. Mais sólidos. Mais sólidos. Mais que te vejo. Você recomenda antes e depois do treino ou só pós treino? Só pós treino Alongamento antes do treino Se você alongar um músculo específico Você perde 8 a 10% da força muscular mesmo Isso é científico Alongamento do meio para o final Traz maior rompimento da fibra Maior estímulo para a hipertrofia Até pelo fato de romper mais também a fáscia do músculo Ou romper não Lacear um pouco mais Lacear um pouco mais a fáscia do músculo E melhorar o teu controle neuromuscular pós treino Porque quando você massageia a fáscia do músculo Você automaticamente melhora a proliferação dos capilares Ian Soares considera essa live uma das mais importantes para a história da musculação Hoje em dia Onde a maioria não dá importância para alongamento Sendo que são fundamentais A virada do joelho estendido Joelho estendido Segura o pé e mão contrário Travado a cápsula do joelho para trás E aí pega na parte de trás da cápsula do joelho E estabiliza ela para trás Para você forçar ela a estender E aí vira completamente Põe a mão no chão se der Se não der Segura de novo na panturrilha E põe a mão no chão Não der Segura na canela E vai virando Rodando É um eixo rotacional Mas o joelho fica estável Não pode rodar o joelho Nem tornozelo Reto Estabilizou os dois Roda Isso para o ciático também E para os eleitores da coluna Solta Usem o diafragma a toda hora Toda hora soltando o ar Fazendo o diafragma Ajudar no alongamento Principalmente dos eleitores da coluna Porque quando você solta o ar Com o diafragma Solta o ar Você usa o diafragma E o transverso Contrai Fazendo o reto E o oblíquo contrair E alongando os eleitores da coluna Ok? Solta o peso Sem força Alguns alongamentos são ativos Outros passivos Agora Mão espalmada no chão Para a estabilidade Vai abrindo Joelho travado Pé reto para frente Ó Uma base Uma base Vai Dobra o joelho Flat Mão aberta para trás Não para frente Para trás A Desce O máximo que der Nesse caso Olha lá A pontinha vai sair Não tem problema Fica com ela estabilizada O calcânio estabilizado E ó No meu caso Eu encosto o isquiotibial Na mão Um alongamento Para quem fala Da hipertrofia Foi mal E o joelho Para fora do tronco Ó Para fora Para lá Ó O que você me diz aí O senhor especialista em hipertrofia E encurtamento muscular Ó Joelho para fora Sola do pé no chão Sole o alongado Isquiotibial alongado Ponta de pé para cima Calcânio apoiado E o isquiotibial está em cima da minha mão E o meu glúteo está lá no chão Ó Ó Diz aí senhor Senhor educador físico do caralho Voltando Mão espalmada Mão espalmada Para trás Trava o joelho contrário Apoia o calcânio Desce Não deu? Abre mais Ó o joelho para fora Para fora do tronco Ó Ó o calcânio Vai subir Panturrilha no chão E ó o meu isquiotibial encostando de novo na minha mão E ó o meu glúteo no chão de novo Ó Desculpa aí hein Feche Apoie nas mãos Feche Cotovelo Cotovelo Senta Não é mais alongamento ativo É passivo Ó Senta Apoia em cima dos cotovelos e dos quadríceps Tiafragma Tiafragma Mais relaxado Tá? Vamos fazer um ativo Mão no joelho Alonga Vai alongar o sartório Adutor magno curto longo e pectinho Ó Ó Soltou Aperta as mãos no joelho E abre o joelho para fora Ó Vira as pontas dos pés Volta Relaxa Sobe Ponta de pé Vira para dentro Alonga Passivo Alongamento Passivo Vai fechando Se não conseguir mão no chão Mão em cima do pé Não conseguiu? Mão na canela No joelho Até Melhorando esse alongamento Vou fazer de lá para você ver Ó lá Pés juntos Pés unidos Solta o peso do corpo Depois vai descer na mão Até sentir Que dá para Colocar a mão No meu caso Mão espalmada Do lado do pé Espalmado Ó Um Dois E olha o joelho Travado Cápsula travada Ó E a mais? Dobrei Sobe Vê se tem hipertrofia do femoral Tem hipertrofia aí? Está dando Vê se está abrindo para ver Fica de lado Meu amor Para Não se mexe nunca mais Ok Tem hipertrofia do femoral? Fica aí Don't move Girl Vê se tem hipertrofia do femoral Vê se tem hipertrofia do femoral Alongamento Do reto Femoral Vasto medial Vasto lateral Vasto integrário Todos alongam junto Para trás Não dá para mim deitar Sabe por quê? Não é alongamento O femoral já está encostado num pantuíra faz tempo Então se eu deitar para trás Eu vou me machucar Por quê? Porque eu vou envergar Minha lombar para trás Completamente Então eu não posso fazer isso Por causa da hipertrofia Não é lei Da Alongamento É lei da física Porque o espaço Não tem como Meu quadril vai ficar bem alto Então eu acabo não Não tendo facilidade Vai ficar envergado Para trás Minhas costas Eu posso me machucar Ok? Para treinar um pouquinho Do vácuo também Isso aqui de lado Solta Enche pulmão Abdômen para dentro Rebita a bunda Rode 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 Tomei desfixi em tudo. Tchau. Bobagens. Espero ter ajudado vocês. Um pouquinho. Uns detalhezinhos de alongamento. Que são detalhes direcionados para quem tem hipertrofia muscular. Então pode ajudar a melhorar as dores de alguma... De algum encravamento. E isso também vai ajudar vocês a terem uma sensação de leveza ao posar no palco. Por causa dos movimentos serem mais naturais para vocês. Tá bom? Espero ter ajudado, meus queridos. Mais uma vez. Fica aí. Don't move, girl. Don't move. Finalizei esse alongamento com o meu troféu. Vice-Champion in the Münster Universe 2016. Troféu em homenagem ao meu amigo Maximilia Maggione. Que eu não esqueço dele. Troféu em homenagem às minhas superações pessoais. Porque depois dessas cinco semanas eu posso qualquer outra coisa da vida. E dividindo com vocês mais alguma coisa da minha vida aí. Dessa vez educador físico e bodybuilder petrofiado. Mas o que que tá lembrando? Urro! Que porra de urro, amor. Dá seu urro, mestre. Ah, não. Peraí. Primeiro preciso que me ajeitar e ficar bonitinho. Aguenta bom. Como assim? Vou colocar pra cá. Ah, agradeço as pessoas que estão compartilhando esse vídeo. Ah, é. Todo mundo compartilhando. Nosso 10 já deu aqui. Tá do caramba. Puts. Muito obrigada. Vocês são demais. Só pra vocês. Fernão Cerdinha, vice-campeão, Mr. Universe. Yeah! Imagina, Eduardo. Obrigada a vocês. Quer parar? Quer desligar que agora é minha hora? Estão falando. Não entendi. Bye, fünf, seis. Sosa, nossa, nossa, nossa. Eu queria fazer isso aí. Não, caramba, depois de ligar, eu não sabia. Dá tchau, amor. Dá tchau.